Vamos, mãe, furar. Então eu vou gravar. Pode gravar? Pode. Ó, galerinha, a gente começou esse vídeo aqui do nada, porque a gente tá aqui dentro de uma loja e a Lara está aqui. Eu quero furar a orelha. Me perturbando, querendo furar, fazer o segundo furo da orelha. Quero. E então pode fazer vídeo? Mas aí você vai furar também. Eu? É, porque eu também. Pra ter mais coragem de um ver. Mais coragem. Eu falei que quero um dia fazer também o segundo furo, mas não hoje. Porque tem que ser num dia só. Não, eu furar hoje também. Você furar hoje também. Eu não tô com vontade de furar hoje não. Gente, eu tenho o primeiro que eu fiz quando eu era bebê, nem senti nada. Por que você não já fez logo os dois furos quando eu era pequeno? Já pensou um bebê com dois furos na orelha? A minha filha vai ter isso, porque aí não vai precisar sofrer. Depois não sofre mais, né? Bom, a gente vai sair daqui da loja agora e vamos lá furar a orelha. Vamos lá furar a orelha? Você vai furar? Não sei. Ó, se eu vou furar, eu não sei. Mas você vai furar? Eu abri o vídeo aqui já. Eu acho que eu vou furar, eu acho. Você acha? As pessoas já estão olhando pra gente, já que a gente não pode ligar o celular que você vai falar. Olha, você é muito legal, é da Mona. Não desfaça não, nem desconversa. Vai fazer o vídeo ou não vai? Olha essa blusa que bonita. Vai fazer o vídeo ou não vai? Vamos, eu vou furar. Então vamos. Não, eu vou chegar a mulher vai colocar a maquinazinha lá e eu só não sei se eu vou ter coragem de deixar ela furar. Não, tem que furar, porque eu acho que só pode botar a maquinazinha depois que eu tiver pago. Vamos? Tá bom, vai, vamos. Gente, a gente tá indo lá pra farmácia pra poder fazer o furo. Minha mãe tá falando que não vai fazer, que tá com medo. Mãe, gente, eu tô com medo vou fazer e ela também vai fazer. Não, você que tá me perturbando toda hora. Mãe, vamos lá fazer o segundo furo, vamos lá fazer o segundo furo. Então vamos lá. Mas é você que quer e não eu. Nós duas. Nós duas nada, você vai fazer. Vamos passar. Você vai ver que você não vai chorar, você vai ver que vai ser tranquila, eu faço também. Talvez eu criei coragem. Tá vendo, gente? Olha, eu sou a corajosa. Mas eu sou a sumida. Ai, meu Deus do céu, gente. Vamos lá, ver se eu vou ter coragem. Vai ter que escolher o brinquinho primeiro, né? Isso. Ai, gente, vai ver muito. Não tem noção. Não vai doer, não. Mãe, mas assim, ela vai fazer o primeiro, eu vou ficar com o dono, vai querer fazer o segundo, não. Quando você furou o seu, quando você era bebê, você nem chorou. Mãe, eu vou fazer o primeiro, não. Vou fazer o segundo, nem. Ué, vai ficar uma orelha com dois furos e uma com furos só. Vambora lá? Vamos. Vamos desligar. Tchau. Gente, a minha mãe tá ali agora escolhendo o brinco. Eu já escolhi o meu, ela vai ver agora o dela. Que ela vai furar também, gente. Eu tô muito nervoso. Já tô segurando a orelha aqui, gente. Vai doer. Eu tô com muito medo. Mas eu vou conseguir furar. Deixa aqui nos comentários se vocês têm o segundo furo, tá bom, gente? Se vocês já furaram assim, se doeu ou não. Ai, tô com muito medo. Vou descobrir isso hoje, gente. Gente, meu, rosinha. Achei muito fofo. E o da minha mãe. Só no frio. Às vezes eu vou tomar ajeção. E se fosse em diação, eu ia desmaiar. Gente, tá pago. Não tem mais volta. Eu vou ser a primeira. E vamos lá. Ai, gente. Eu não tô preparada pra isso. Mãe, vai dar a mão no carro. Fura primeiro. Eu não, você fica com dois. Você vai furar também, né? É. Fica prestando atenção como que vai ser com você, tá? Tira o cabelo daqui. Ai, não quero. Você perguntou. Você que pediu. Gente, isso já doeu. Imagina por algo. Eu não tô preparada. Eu vou colocar a caneta. Vê se tá bom pra você. Vê se tá bom, hein, meu. A marca da caneta. Tá. Tá parando. Ai, calma, calma, tia, calma. Não dói, não dói, não. Não dói, não? Não, só dá um artidinho assim. Já furou? Já. Caramba, calma, ainda tem outro. Respira, Larissa, respira. Ai, essa doeu mais. Caramba. Muita, muita agora. Caramba, é rapidão. Ai, vai, 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 vai. O segundo dói mais, tá? Você se prepara. Gente, que nervoso. Nossa, deu demais. O primeiro foi bem mais tranquilo. Já acabou, né, pode? Não, tá. Agora é você, vai lá. Eu achei que eu ia chorar, achei que eu ia desmaiar, mas acho que eu fiquei viva. Que dor. Que nervoso. Calma, não vai doer nada, não. É só um clique. Tá bom. Ai, meu Deus. Caramba. Mãe. Como é que tu diz que essa porcaria do dói? E se ela já tá indo ao meu primeiro? E aí, como que você tá se sentindo? Qual doeu mais? Segundo. Parece que grampiou a orelha da gente. Verdade, né? Não tinha pensado nisso. Você pode tirar depois de um mês, álcool 70 ou metiolite. Passando direto? Direto. Álcool 70 ou metiolite, tá. Tá viva? Tô viva. Gente, a minha mãe tá ali comprando álcool 70 e metiolite porque tem que ficar passando todo dia, durante um mês, né? Mas tem que ter um mês ou não? Não sei. Ih, não sei. Tem que ver depois no vídeo o que ela falou. Nossa, mas tá ardendo demais. Na hora não dói, mas depois dói. Tomara, depois a gente fecha esse vídeo direitinho. Vamos. Já. Quando a gente chegar em casa, vamos ver se vai continuar doendo ou vai parar. Até daqui a pouco. Minha mãe ainda tá ali experimentando roupa. E eu tô aqui pensando. Quando o canal chegar em 1 milhão, por que a gente não faz outro furo? Só se for você. Eu não fiz mais nada. E eu entro a estardela aqui. O que você faz agora? O nariz? Não, é assim. Eu vou fazer aqui assim, porque eu acho legalzinho. Não vou assim. Não, eu vou fazer aqui assim. E você vai fazer um beijo no nariz. O nariz enorme do meu aqui. Não, melhor, melhor ainda. Faz aqui. Eu sou vaca. Com todo respeito, mas cada um tem um gosto. Cada um tem um gosto, mas tipo, a gente não gosta. Boa, sei lá, vaca. Um bicho que tem um negócio no nariz. Aqui, esse aqui fica apertado. Vou mostrar pra vocês. Não, não acho. Tá apertado. O M fica melhor. Ela não tá largando muito a tonzinha. Bacana, a pança toda vez só. Eu furo a orelha pra tua calça e eu furo de pança. Aí eu escolho a roupa, eu falo pra ela. Ai, eu já tô velha, pensava. Não, mas você não é velha ainda não, você ainda não fez 40. Muito obrigada. 37. Não, mas é sério. Eu vou lembrar que com 40, você falou que com 40, a partir de 40, você é velha. E aí, depois de 50, é da terceira idade. Palhaço. Hein? Eu vou chegar lá muito. Eu vou até responder, galera. Se vocês ficam chamados, eu vou ficar arrasando dentro de vocês. Ai, mas esse bicho tá marcando tua pança. É assim que ela faz comigo, né? Não é que fica feio, hein? Não vou dar errado. Cruz, credo. Mas por que ela saiu a pequenininha? Onde que ficou isso aqui? Ficou a toça, porcarinha. Deixa eu ver. Pega, a mulher com mal humor, caramba. Calma. Eu vou... A mulher com mal humor, peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, mãe, é porque eu saiu a pequena. A mulher é uma mal humorada, sabe? Posso falar, porque ela não vai ver mesmo? Isso é ela ver. Mal humorada, ela falou que eu não podia filmar, ela só filmou. Ai, eu quero ver o espaço. Olha aqui, esse até aqui não tá meio normal. Agora esse aqui... Não, mãe, é a mesma coisa. Ela tem a mesma. Ela filmou igual a cara dela. Ela furou igual a cara dela. Ela te perguntou, tá bom? Você falou que tava bom. A culpa não é dela. Gente, é porque o da minha mãe é pequenininho. Aí, tipo, parece isso. E ela tá de argola, então tá... Eu também tô de argola, mas o meu é maiorzinho. Então, quando ela colocar dois brincos encostados assim, não vai dar diferença. Eu disse que não me entenderam, mas é isso. Tem que ligar aqui agora. Galerinha, então eu já cheguei em casa e minha orelha já parou de queimar, porque tava queimando muito, mas agora já tá, ó, tranquilinho. Ficou assim, eu achei que ficou muito lindinho. Eu amei esse brinquinho. E agora eu tenho que esperar um mês e todo dia eu tenho que passar o que você tenta pra não inflamar, não acontecer nada. Então, olha, gente, eu achei que ficou muito armosinho. E a minha mãe continua achando que o dela tá todo. Mas, então, gente, foi isso. Na hora que ela furou, não doeu muito, mas depois começou a arder demais. Ah, e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa ideia de quando eu chegar a um milhão, eu fazer um furor aqui em cima. Gente, não tô acreditando que eu tô falando isso, vai. Mas, então, é isso, gente. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos!